Galera, tudo bem? Paulo, mais um programa Head Coach aqui. Eu vou apresentar rapidamente os nossos convidados. Do meu lado está o professor Mazinho de Moraes, está aqui hoje como meu ajudante. Fala, Mazinho. Fala, galera. Vou te deixar a cargo de apresentar os demais hoje. Vamos lá. Aqui na outra ponta, ao lado do Paolo, o professor Fabrício Xavier, presidente do CIN de Lutas. Lá na frente dele, subsecretário de Educação, Hugo Nepomucemo. Professora Flávia Albuquerque, faixa preta, professora de Educação Física. E nosso amigo vereador Marcelo Ará, que está sempre aí na batalha com as lutas aí com a gente. Então, Mazinho, como a gente já vem fazendo em várias edições desse programa aqui, a gente fala do esporte e da educação conectados. Então, o esporte é uma grande ferramenta de inclusão e de educação também. Talvez hoje dita por muitos, uma das mais importantes. Então, a razão pela qual vocês estão aqui é para que a gente converse sobre meios de aprimorar e aprofundar essa discussão, assim como trazer também soluções para necessidades que hoje são de demanda de diversas modalidades, não só das quais a gente mais defende aqui, que acaba sempre pendendo mais para o lado do jiu-jitsu, mas existem as outras também que são ali tão necessitadas quanto. Então, vamos conversar aí um pouquinho sobre isso, tá bom, gente? Mazinho, puxa a primeira demanda aí. Bom, eu acho que para ter uma introdução legal, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, e aí eu acho que cada um podia falar um pouquinho sobre a luta na educação, o papel dela dentro da educação, não só da educação formal, mas na educação como um todo. Porque a luta, a gente vê que ela educa para a vida, não é uma educação somente na escola. E eu posso até começar, vou falar um pouquinho da minha experiência como professor. Eu já estou no jiu-jitsu há 42 anos, comecei em 82, e eu sou professor da rede municipal já há 22. E em 2006, eu fui trabalhar numa unidade de extensão, o Clube Escolar Redas Pedras, que é uma unidade de extensão escolar onde se trabalha com o esporte. É como se fosse realmente um clube onde a gente proporciona aos alunos da rede no seu contraturno, fazer as atividades físicas e esportivas. E eu entrei no Clube Escolar para substituir um professor de judô. Não existia o jiu-jitsu, que é a minha prática. Naquela época, somente o Clube Escolar Fundão tinha jiu-jitsu. E aí eu fui na direção e perguntei o que eu precisava para o jiu-jitsu fazer parte ali como modalidade no Clube Escolar, como oficina. E a diretora, na época, me pediu um projeto pedagógico onde eu falasse tudo o que o jiu-jitsu podia agregar na vida escolar dos alunos da rede, trazendo benefícios para ele. E até então, a minha vivência de jiu-jitsu era somente competitiva. Eu nunca tinha pensado no jiu-jitsu de forma educacional. E aí foi meio que uma virada de chave, porque isso fez com que eu tivesse que buscar dentro da literatura e dentro do meu conhecimento, da minha formação já de professor e dentro do meu conhecimento dos professores que eu conheci ao redor, que eram do jiu-jitsu e tinham uma formação de educação física, como é que a gente podia escrever isso. E aí fiz o projeto. O projeto foi encaminhado para a rede, para a Secretaria de Educação na época. Foi aprovado e no meio do ano a gente já conseguiu botar a oficina funcionando de jiu-jitsu. E lá eu fiquei de 2006 até 2021 como professor dessa oficina dentro do Clube Escolar Rio das Pedras. E em 2021, que foi o pós-pandemia, o clube mudou a forma de funcionamento, com questões de matrícula e tudo. Eu saí porque eu fazia dupla regência e criei um projeto que eu já tinha inscrito ele em 2016 para a minha escola de origem, que é na Cidade de Deus, na Escola Municipal Frederico É. E consegui que o projeto também fosse aprovado e a gente introduziu o jiu-jitsu na escola, atendendo as turmas do terceiro ao quinto ano, dentro do ensino fundamental. E dentro desse trabalho todo, tanto no clube quanto agora na escola, que já estamos no segundo ano de funcionamento, indo já para o terceiro, a gente viu muitas mudanças e muitos resultados positivos com as crianças nessa questão do rendimento escolar, mas mudanças muito também na forma deles lidarem com os outros, com os amigos, com as suas dificuldades, tanto cognitivas quanto afetivas e psicomotores. e aí a gente viu que o caminho estava certo, estamos no trilho certo e vamos tentando a cada ano trabalhar ali, melhorando esse trabalho, trazendo cada vez mais subsídios e mais propostas ali para que melhorem. Então, a minha experiência foi essa, e mais na frente a gente vai falar algumas coisas que colaboraram para esse crescimento. Eu vou passar para o Xavier, mas eu quero falar uma coisa aqui, antes que a Flávia falasse uma coisa lá para mim lá fora, e eu queria complementar para que todos tivessem entendimento antes de continuar, que ele falou sobre as coisas que a luta ensina, então ela educa o comportamento, ela educa a moral, ela educa o instinto, ela tem várias vertentes da educação, Então, quando a gente fala do uso da disciplina arte marcial hoje dentro do ambiente escolar, a gente está cuidando da educação também. Então, assim, quando ele hoje fala que já temos o jiu-jitsu dentro da grade curricular das escolas, de algumas, não são todas, né? São um total de sete e oito. A gente não. Na grade curricular, somente a minha escola tem jiu-jitsu na grade curricular. Tem unidade de extensão. Elas não são escolas irregulares, né? Elas só trabalham com atividades físicas. Então, assim, além da gente debater o funcionamento nas escolas como uma extensão ou como um extraturno, né? Contraturno, que se usa muito esse termo hoje, a gente precisa também ter em mente essa questão de trazer para a grade curricular, né? Como ferramenta de ensino. Agora eu vou passar para o Xavier aqui para ele fazer as considerações dele. Obrigado, né? Pelo convite. Estar com pessoas que realmente pensam a educação, pensam esporte, sobretudo as artes marciais. É um prazer enorme estar aí discutindo esse tema que é de extrema relevância para os nossos alunos, para a sociedade de uma forma geral. A minha experiência, eu sou tanto professor de educação física, algumas especializações na área, com educação inclusiva, mestrado em educação. Mas eu costumo dizer que tudo isso foi muito importante para a minha formação. Mas a graduação que eu mais defendo e que eu acredito que mais impactou na minha vida foi a graduação nas artes marciais, na luta. Então, sou graduado em luta esportiva e no jiu-jitsu, mas a minha principal atuação é no wrestling, na luta olímpica. E eu trabalhei muito tempo aqui na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, sou servidor da educação, no Ginásio Educacional Olímpico, que é um projeto que eu defendo assim com unhas e dentes, porque vivi muitos anos. A minha dissertação fala sobre isso, então é objeto de estudo. E é impressionante como o esporte pode ser uma enorme, uma grande ferramenta de transformação. Isso todos já sabem. O esporte é sensacional, mas as lutas têm um papel ainda mais... A luta tem um papel ainda mais especial. Por que eu digo isso? Porque quando você observa a filosofia das artes marciais, quando você observa o contexto, quando você vê o professor, de que forma ele trata aqueles alunos, de uma forma geral, e os alunos, como eles tratam, respeito com o ambiente, respeito com o professor, o respeito com o próximo, dificilmente você vai ver isso em outras modalidades esportivas. Então, o caráter educacional da luta é realmente algo que... A gente tem que ter uma atenção especial, o poder público tem que ter uma atenção especial, porque ela realmente interfere diretamente na vida dessas pessoas e da sociedade de uma forma geral. E aí, para terminar aqui, para falar desse programa, do Ginásio Educacional Olímpico, eu, desde 2012, 2013, lá no Caju, que foi um dos piores IDHs do município do Rio de Janeiro, você vê os índices, inclusive, no campo educacional, índices baixos, IDEB, IDH Rio, e você vê uma transformação incrível, que o subsecretário vai falar disso muito melhor, com muito mais propriedade. Uma escola recente consegue alcançar um dos melhores índices da educação, que é a maior rede pública da América Latina, com mais de 1.500 escolas, tanto na questão educacional, quanto na questão da formação para a vida, e para a formação também de atletas, sabendo que não é o principal ali, a preocupação de formar o atleta. Mas a partir do momento que, por exemplo, eu fui para o Mundial Escolar no Marrocos, com os alunos da rede, medalhistas internacionais, quando você volta com aqueles alunos, aquilo vem como se fosse um dominó, vem um efeito em cascata, porque isso transforma aquele ambiente, transforma não apenas a escola, mas sim aquela região. Então, a gente vai falar muito mais aqui sobre isso, mas gostaria de agradecer a oportunidade de estar trazendo esse tema que é de extrema importância para a gente. Obrigado. Deixa eu só dar uma parte, porque essa coisa é muito importante que você falou, o efeito cascata que tem. O simples fato, às vezes, da criança sair dali da escola, de dentro da comunidade que ela vive, e muitas das vezes tem muitas crianças que não têm oportunidade de sair dali, a vida delas é só ali dentro. E eu trabalhei no Rio das Pedras há muito tempo, que é uma comunidade enorme, e eu achava engraçado que qualquer passeio da escola as crianças enjoavam no ônibus, porque não estavam acostumados a andar de ônibus para longe. É verdade. Então, ano passado, há dois anos já seguidos, a gente realiza um evento que a gente vai falar mais à frente do JIT, só o fato das crianças saírem da escola e chegarem ali na Arena Olímpica e verem aquilo, aquele tamanho, onde foi a Olimpíada, onde tiveram, sabe, aquilo ali para eles, porra, não tem... E quando eles voltam, é como se toda a escola quisesse estar ali dentro. Então, isso aí realmente impacta muito na escola como um todo. É um impacto cultural dentro do ambiente, você reflete no contexto todo social ali. Vamos lá, então, Hugo, suas considerações iniciais aí. Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro agradecer essa mesa incrível aqui, com profissionais e pessoas aqui comprometidas com os esportes, com as lutas. e acho que uma consideração inicial quando a gente fala desse tema, eu fui diretor de escola, eu sou professor há quase 20 anos. No que vem, eu faço 20 anos de magistério, desde sala de aula, trabalhando na gestão escolar já há praticamente 14 anos. E eu vou falar aqui partindo do pressuposto ali da minha experiência como diretor. Eu sempre falava na minha comunidade escolar que a gente trabalhava em cima de um tripé. Disciplina, conhecimento e afeto. Eu sempre falava para os meus professores, para os responsáveis, para os alunos, que para a gente dar certo, para a educação dar certo onde a gente trabalhava. Eu fui diretor ali na região de Costa Barros, que era o terceiro pior IDH do Rio de Janeiro. A gente só ficava ali na região da Sexta Cria, abaixo do Complexo do Alemão, que infelizmente ainda era ali na época o pior IDH do Rio. Não adiantava a gente ter uma escola em que o aluno se sentisse muito acolhido, muito feliz, mas ele não aprendesse. A gente estaria ali regando a desigualdade. Ele não teria, de fato, oportunidade de trilhar o caminho dele, de, enfim, vencer na vida, de descobrir outros horizontes e tudo mais. Não adianta a gente ter uma escola que foque muito no conhecimento, mas uma escola desorganizada, uma escola também que não tem afetividade, uma escola que o aluno não se sinta acolhido, que as pessoas, enfim, não abracem aquele jovem, não oriente, não mentore e tudo mais. E, por outro lado, não adianta você ser muito excessivo ali na rigidez do comportamento, mas a escola não produz resultado, né? E resultado, quando a gente fala de educação, é resultado de aprendizagem. Então, esse tripé, para mim, ele é fundamental. E, para mim, a luta, os esportes como um todo, eles trabalham perfeitamente esse tripé, porque uma criança que pratica esporte, um adolescente, um jovem, especialmente ali quando a gente fala das lutas, e eu fico feliz porque eu vejo hoje cada vez mais a sociedade entendendo melhor o papel da luta, né? A gente, há alguns anos, ainda via ali uma ignorância, né? No sentido de achar que, quando um jovem praticava a luta, ele ia ficar mais violento. Hoje eu já vejo isso bem mais difuso, né? As pessoas já estão compreendendo melhor esse papel. Eu acho que muito em função do trabalho que não só os esportistas têm feito, mas as associações, né? Eu acho que o podcast aqui também tem esse papel também por disseminar informação de qualidade, por fazer as pessoas entenderem que, pelo contrário, a luta vai trazer ali, como um esporte como um todo, o autocontrole, o conhecimento do seu próprio corpo, né? A questão ali de valores éticos, né? De uma filosofia que, na realidade, ela é pacifista. Então, quando você tem uma criança, um adolescente, desenvolvendo e praticando lutas dentro da escola, eu tive o privilégio, eu não tive jiu-jitsu, né? Na minha unidade. Na segunda escola que eu fui diretor, a gente teve taekwondo. A gente tinha oficina de taekwondo. E eu vou fazer aqui uma hashtag, né? Volta Mais Educação, que também foi um projeto aí, um investimento fantástico que nós tínhamos, né? Pelo governo federal, que descentralizava recursos para que as escolas aderissem a oficinas, né? E com isso, aquelas escolas que tinham vocação, inclusive, para as lutas, para os esportes, elas conseguiam implementar oficinas trazendo lutadores da comunidade para fazer essas oficinas dentro da escola. Então, na minha escola, por exemplo, eu tinha um lutador de taekwondo, que era respeitadíssimo na comunidade, que desenvolvia essa oficina com os estudantes. A gente fez campeonato, escreveu os alunos, enfim, levamos as crianças para fazer diversas atividades. É uma escola de primeiro segmento, né? Então, quando a criança, o adolescente, ele está exposto a esse tipo de atividade, isso produz o efeito não só na disciplina, na escola, no comportamento, na forma como as pessoas estão se relacionando ali dentro, mas a gente vai observar também o efeito disso no conhecimento, porque esse aluno vai para a sala de aula entendendo também que ele precisa ter o resultado dele ali também nos outros componentes curriculares, nas outras disciplinas, porque uma coisa vai dependendo da outra, ele precisa estar bem em todas as áreas. Outra coisa, o afeto. É uma criança que, como ele tem ali o professor, o mestre dele, a gente vê que essa relação de proximidade de afeto se desenvolve com muito mais fluidez e isso também tem um desdobramento na própria escola e, no geral, são estudantes com uma disciplina muito acima do sarrafo ali na unidade. Então, eu acho que isso traz um benefício fantástico. Depois eu vou falar um pouquinho do gel aqui no tempo, para não me estender muito, mas pensando nesse tripé, eu penso que a luta tem muito a oferecer e esse investimento é muito importante para que a gente possa... Eu não sou favorável a entrar no currículo obrigatório, mas eu acho que a gente tem que ter sim a emenda para uma disciplina eletiva para que você avance cada vez mais, para que as lutas estejam dentro do componente curricular moldado, formando, trazendo os profissionais que possam elaborar essas emendas e a gente poder disseminar cada vez mais isso nas escolas municipais, estaduais, na rede pública de ensino como um todo. Certo. Antes de passar para a Flávia, eu quero só acrescentar mais uma pimenta aí. Eu fui praticante de várias modalidades de luta, inclusive ele falou aqui do wrestling, eu sou aluno do Daniel Pirata. Eu fui por sete anos ao longo dele, então eu treinei bastante wrestling, além das outras modalidades. Eu praticamente treinei todas as modalidades de luta em pé e de chão. Então, assim, taekwondo foi uma delas, treinei como criança e como adulto. Hoje, meus dois filhos estão no taekwondo, consegui levá-los para o taekwondo. Então, eles treinam o jiu-jitsu e taekwondo, os dois, dois dos meus mais novos, eu tenho três, e assim, eu sou apaixonado pelo taekwondo. Mas eu gostaria de dizer, apesar de eu ter treinado várias, o jiu-jitsu tem uma diferença para todas as outras, por uma questão do toque, da maneira como se relaciona a intimidade de combinação do relacionamento, que ele cria um vínculo quase que indissociável. Você não consegue, a não ser que haja uma coisa muito grave, fazer com que a pessoa perca esse vínculo afetivo dos seus pares de treino, e é uma coisa que vai para a vida. Os seus amigos da luta, você pode passar anos distante dele, que você dificilmente vai perder esse afeto, esse carinho, por mais que o contato seja cessado, mas quando você encontra, é como se estivesse junto no dia anterior. Então, assim, existe uma pequena diferença, e eu pratiquei várias lutas, e eu vejo nitidamente isso. Agora, Flávia, pode concluir aí. Você sabe o porquê disso? Não. Instintivamente, eu sei, mas eu não sei explicar. Então, vamos lá. Eu sou a Flávia, queria agradecer também, estar aqui, principalmente ao Mazinho. Você aprecia um pouquinho. Ah, é, o microfone, que não está muito bom. Vou começar aqui falando o seguinte, eu sou filha de professor, e sou filha de médico, ambos servidores públicos. Então, eu conto muito isso para minha mãe, que ela me passou esse bastão, que minha mãe é uma grande defensora de um ensino de qualidade, ensino público de qualidade. E eu peguei esse bastão para mim e segui aí nessa linha, né, enquanto professora de educação física. Mas a gente sabe que as disciplinas nobres, como a matemática e o português, sempre foram assim disciplinas que ficaram deixando o meu lugar num cantinho. Porque a educação física, ela sempre foi vista ou pelo campo da performance, ou pelo campo da estética. Nunca ninguém se debruçou para pensar, ou tem poucos debates dentro do campo da educação, do que de fato é relevante ter uma educação física escolar. Vou começar pela educação física para chegar no jiu-jitsu, tá? Então, vamos lá. Existem grandes teóricos da educação que sustentam que o movimento, ele é o primeiro pilar de uma construção de uma inteligência. Então, o Piaget disse que a inteligência sensório-motor, aquela que começa, inicia com o bebê, ao se comunicar pela via corporal com sua mãe, seu pai, as pessoas ao redor. Essas experiências sensório-motoras é o primeiro degrau de uma construção de uma inteligência. Após isso, vem a linguagem para depois chegar o pensamento. Então, existe uma escalada aí, onde a matriz, mais uma vez, é sensório-motora. Então, eu fui com essa ideia de me debruçar nisso, nessa sustentação, para contar da importância de dentro, de ambiências, de espaços de desenvolvimento, que é muito importante ter professores de educação física, inclusive nas creches, muito importante, porque é lá onde o movimento é muito latente, que isso aconteça. Por quê? Quando isso não acontece, hoje em dia, não sei como é que vocês têm acesso, a questão da linguagem, é uma coisa muito complexa. Tem muitas crianças apresentando aí problemas de linguagem, e que, na minha hipótese, nas minhas hipóteses, isso está muito relacionado com a privação de movimentos. Há uma hipótese. Então, a educação física, ela tem esse papel. A gente precisa saber qual é a nossa função. Nossa função é ajudar o desenvolvimento e amadurecimento dessas crianças. Nossa função é ajudar o desenvolvimento e o amadurecimento dessas crianças pela via motora. Então, a gente não... Eu ainda não vi, né? Talvez eu não veja isso, mas eu tenho certeza que a educação física vai ter um outro lugar daqui a alguns anos, porque é uma disciplina que ela é profilática. Isso também não é muito comum no Ocidente. No Oriente, é um outro pensamento. Mas, no Ocidente, a gente ainda tem uma visão muito de remédio, né? Remediar as coisas e não antecipar o problema. É uma pena, porque a educação física, ela está nesse campo, ela está nesse rol. Eu costumo falar muito para os meus alunos. O exercício físico sistematizado, a prática de esportes, ele bota bem longe a chegada daqueles quatro cavaleiros temidos por nós em relação ao que é o fim da vida, que são as cardiopatias, a diabetes, o câncer e o Alzheimer. O exercício físico, ele tem essa potência de nos afastar desses quatro cavaleiros. Bom, isso aí é sabido. Então, é mais do que importante a gente entender que a educação física, ela precisa ter um lugar nobre dentro dos espaços, das escolas, né? Pelo ponto de vista do desenvolvimento, da saúde e tudo isso. E com relação ao jiu-jitsu, o que acontece? Eu também sou como Mazinho, estou na rede há 22 anos já, sou funcionária pública há 22 anos. Eu tenho poucos anos sendo professora de jiu-jitsu, sou praticante há muitos anos, mas enquanto professora dentro de uma unidade de extensão da rede pública do município, eu estou atuando há três anos. E, assim, gostei muito das considerações do professor Javé quando ele fala dessa ambiência, a importância dessa ambiência de luta, né? Os códigos do artista marcial, ele favorece muito as relações entre professores e alunos e as condutas, elas ficam claras. O que se esperar de um aluno fica claro. quando se tem um código bem estabelecido. Então, a ambiência, o kimono, o tatame, a gente entra num arquétipo ali do guerreiro. Então, toda essa conduta, toda essa ambiência favorece as relações entre professores e alunos do ponto de vista da ajuda para esse desenvolvimento e amadurecimento pela via motora, no caso ali do jiu-jitsu, né? Então, assim, eu fiquei muito impressionada ao longo desses três anos com essas transformações que vieram acontecendo. De crianças e jovens que têm culturalmente comportamentos associados àquele contexto que eles vivem, né? que, para muita gente, são comportamentos considerados disruptivos, né? Não gostam de seguir regras, uma pobre comunicação, no sentido, assim, de ser mal educado mesmo, de ferir com palavras, uma linguagem muitas vezes inadequada para ambientes escolares. quando a gente entra no espaço, na minha sala lá de lutas, né? A gente tem mania de se apropriar, né? A minha sala é a sala da Unidade de Extensão Lube Escolar Vila Valqueiro, isso acaba. Parece que fica mesmo lá do lado de fora e eles vestem ali um arquétipo do guerreiro. Isso facilita. Facilita o quê? Não é só a técnica em si do jiu-jitsu que é importantíssima de várias dimensões. Defesa pessoal, funcionamento fisiológico, força, flexibilidade. A gente vai aqui listar os benefícios do jiu-jitsu, mas não fica só nesse lugar. Porque abre porta para muitas discussões do ser. Do ser. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, a nossa função enquanto professor é ajudar o aluno a se desenvolver e amadurecer pela via motora. De ser uma pessoa melhor. E é isso. E o que a gente fala aqui, antes de passar para o Marcelo, é justamente isso. Da importância de tudo o que vocês todos têm falado até aqui na construção de indivíduos melhores. Sim. Mais fortes e mais preparados para a vida. Marcelo, eu te deixei por último, porque eu acho que você precisava ouvir tudo isso. porque você já desempenha um papel voltado para isso há alguns anos. Você... Ah, exemplo do José Moraes, que fez muito nos anos anteriores, da sua fase na política. Hoje você é esse cara. Você é quem leva essa luta do esporte como algo que precisa ser propagado. Você, de diversas coisas, você é o oriundo do esporte. Então, você faz isso. Só que uma coisa é você levar o esporte porque você gosta do esporte, porque você foi esportista. E a outra é quando você passa a ter um entendimento maior nesse sentido educacional, filosófico e até comportamental, né? Da construção do indivíduo, que é o que a gente tem feito aqui em alguns programas, né? Hoje a gente vive um tempo em que as pessoas estão se perdendo em vários sentidos, né? Elas estão se perdendo como indivíduos, né? Elas estão virando escravos do telefone, das redes sociais, e elas estão deixando de viver as próprias vidas. E isso faz com que elas se tornem pessoas mais frágeis, né? Mais suscetíveis a passarem por depressão. Eu mesmo tive alguns amigos que tiraram as próprias vidas no ano passado. Isso foi uma das coisas que me fez moldar esse programa para ajudar a salvar vidas, né? E amigos lutadores, tá? Estou falando aqui de caras, pô, faixas pretas, gente que foi campeão, né? Então, assim, gente que era meu exemplo antes e eu vi em algum ponto sucumbir, tá? Então eu te deixei por último exatamente por essa questão, para que você, dentro dessa reflexão, você consiga expressar aí a sua opinião. Tudo bem, Paolo? Muito feliz aí, honrado pelo convite. Felicidade, não há interessa vez aqui, só com grandes referências. Mazinho, professor Xavier, subsecretário Hugo, a professora Flávia Likerck, obrigado. Obrigado pelo convite. Você falou aí do nosso querido Zé Moraes, né? Uma grande referência como político, principalmente quando a gente fala de lutas e artes marciais, né? Lá na Câmara dos Vereadores, eu estou no quarto mandato. A gente tem atuado muito nesse segmento da sociedade, né? O Fabrício, ele me apoia muito, ele... em diversas lutas ali no Parlamento Municipal. O Zé Moraes investia muito nos grandes nomes, né? Nos grandes ídolos que ali, que através dos seus ensinamentos, ajudavam também a transformar a sociedade, né? A gente faz um trabalho um pouco mais na raiz, né? Na base. Na base, né? Principalmente ali nos lugares mais fragilizados da cidade. Nós tivemos uma grande vitória, né? No poder legislativo municipal, que foi a aprovação de lutas e artes marciais no contraturno das escolas do município, né? Como o subsecretário falou, não é obrigatório, até porque quem legisla é o governo federal, né? É o MEC, nessas... Quem legisla ali é nível de educação no país inteiro. Mas na nossa cidade, a gente teve essa vitória, que foi essa lei, e junto com essa lei, ela também atua na Secretaria de Esportes para que sejam formados vários núcleos onde alunos das escolas municipais, das escolas da prefeitura, ter oportunidade de aprender lutas e artes marciais em praças públicas, em projetos sociais, em academias que tenham horários voltados para esse público, que são os estudantes das escolas do município. E hoje a gente tem o grande mestre em todos os cantos da cidade, né? A prefeitura tem cumprido essa lei, o prefeito Eduardo Paes, o secretário de Esportes Guilherme Scheller, o secretário de Educação Ferreirinha também, eles são entusiastas, eles entendem, mesmo não sendo lutador, porque quando você não está ali no meio, a professora Flávia falou que inclusive é filho de faixa preta, é mais fácil quando você treina, quando você vem de família, de lutadores, você entender os benefícios da luta. Eu me recordo agora nesse momento, várias vezes, ali conversando com o atual prefeito, Eduardo Paes, também contigo, prefeito Crivella, a importância das lutas e artes marciais para a criançada e para os adolescentes. Hoje nós temos, então, milhares de crianças na nossa cidade que estão aprendendo os ensinamentos milenares do jiu-jitsu, do judô, do maitai, do taquendô, do karatê, enfim, da capoeira, através dessa lei, né? Dessa lei de minha autoria e a gente julga de extrema importância, eu acho que ali uma das nossas bandeiras no parlamento municipal é explicar para a sociedade a importância, principalmente para aqueles que não têm ali o contato direto com o esporte, não é querer puxar a sardinha para o nosso lado, às vezes, a pessoa até, quem está de fora pode achar, pô, por que esse cara falar tanto do esporte dele, da bandeira que ele defende? Quem está de fora, às vezes, não tem a noção, né? que além do esporte, também a gente vai direto na educação, na formação, no caráter, é uma característica das lutas de artes marciais, porque vai muito na autoconfiança, na autoconfiança da criança, vai ali na... É um esporte também que mexe muito ali no equilíbrio da humildade, né? da criança, do adolescente, não achar que é um super-homem, ali no tatame, ele vê, equaliza a postura dele, né? Ele vê que ali no tatame ele não pode tudo, opa, eu não sou esse super-homem que eu estou achando que eu sou. Então, é muito importante na formação do caráter da criançada, a ponto de eu achar que realmente pode ser construído uma sociedade melhor se a gente investir nos ensinamentos das lutas de artes marciais para a criançada. Eu tive momentos ali lá na Câmara dos Vereadores, momentos lamentáveis, eu vi vários relatos de professores concursados, assim como temos aqui na mesa quatro funcionários públicos, né? Da rede municipal, do nosso subsecretário, a professora Flávia, professor Mazinho, professor Xavier, relatos de professores, assim, completamente, quase que em pânico de ter que, mais de um caso, alguns casos já, de ter que ir a determinadas escolas com medo, ali se sentindo coagido por determinados alunos. Quer dizer, estudou anos para passar no concurso público e aí vai exercer a sua função uma das profissões mais nobres que existe que é ser professor e não consegue, muitas vezes, pede exoneração porque está com medo de dormir livre-guarde, tomar uma facada com o aluno. Retaliação. É, por causa de... A gente vê isso nas áreas mais fragilizadas da nossa sociedade, onde, de repente, ali não, a criança não teve oportunidade de ter um ambiente familiar, que não teve os pais presentes, e a gente tem casos de agressão a professores, e a gente sabe que isso no mundo das lutas não existe. uma criança que treina qualquer modalidade de arte marcial, essas vindas do Oriente, então, nem se fala é inconcebível você responder um professor, quanto mais você agredir um professor. E aí, a gente passa daí também para o ética, respeito, disciplina, superação de obstáculos, o bullying, principalmente, a autoconfiança que a arte marcial dá, que automaticamente já é um combate ao bullying. Tivemos um episódio trágico alguns dias atrás em São Paulo, se eu não me engano, em São Paulo, onde uma criança sofreu bullying e, infelizmente, veio a óbita, foi agredida por outras crianças, acho que teve uma lesão na coluna e morreu. Isso é uma tragédia sem precedência, Subsecretário, imagina uma família que uma mãe que levou o seu filho à escola e, de repente, o seu filho morre porque foi agredido por outras crianças. Então, nós sabemos que o mundo das lutas é um giro de 180 graus em relação a esse episódio que aconteceu em São Paulo. Até por parte dos que cometem bullying e também dos que sofrem bullying. então, Paulo, eu tenho certeza que, cada vez mais, o poder público vai se conscientizar da importância das lutas e artes marciais. A professora Flávia estava falando aqui também, queria mandar, inclusive, um abraço enorme do subsecretário para a professora Márcia Arruda, que é uma grande... É aqui, né? A câmera. Grande entusiasta das artes marciais que está fazendo esse link da... Minha luna. Da... Baixa azul, hein? É. Está fazendo esse link da Federação de Jiu-Jitsu com a rede pública de ensino, né? Municipal. Então, eu acho que isso... Tudo isso já passa aí um pouco desse novo momento que nós estamos vivendo. E o subsecretário Paulo, você foi muito feliz de ter chamado o subsecretário de Educação aqui, porque ele, realmente, nós, o Poder Legislativo, nós ficamos um pouco limitados, né? Porque a gente... Nós elaboramos... Qual é a função do Poder Legislativo? Elaborar leis e fiscalizar e cobrar o Poder Executivo. Porém, quem executa também é a Prefeitura. Então, o subsecretário tem uma oportunidade, está tendo uma oportunidade muito, que eu tenho certeza que está aproveitando de fazer uma diferença aqui na história da nossa cidade. A gente veio fazendo uma leva de programas aqui em que a gente recebeu profissionais da luta que muitos têm outra carreira, né? A gente recebeu pessoas que, além de lutadores, são psicólogos, psicanalistas, professores de educação física, nós recebemos políticos aqui, recebemos o senhor do Arthur Virgílio aqui, recebemos o Marcelo Tajiba. E a gente, em cada episódio que a gente foi fazendo, a gente foi pegando um pouco de noção, né? A gente já fez programas de diversas vertentes aqui, onde diversos pontos dessas fundamentações todas que vocês fizeram foram abordadas, né? E sempre tem alguém que traz alguma coisa que às vezes a gente ainda não tinha pensado, mas o fato é, uma das coisas que eu pude perceber em todos os programas que eu realizei, sempre achei que ser professor era uma coisa nobre. Sempre achei e cada vez mais eu acho, porque eu mudei a minha maneira de lidar com a luta através das pessoas que eu vi dando aula, não diretamente dos meus professores, mas de quando eu já era mais velho e pude ver o comportamento dos profissionais com os seus alunos, observando de fora, né? Observando o cuidado que cada um tinha. E de uns anos pra cá, até porque hoje eu tô acompanhando muito o meu filho pequeno, ele é uma pessoa muito difícil de conduzir e hoje ele faz duas modalidades e mesmo com as duas modalidades ainda é difícil colocar disciplina nele, mesmo com tudo que eu sei, né? E que assim, aquela coisa, né? Em casa de Ferreira e Espeto de Pau. Então a gente não consegue, o moleque nos testa o tempo inteiro, mesmo dentro das artes massias ele testa os professores, né? No jiu-jitsu hoje ele já tá há três anos, então assim, começou com dois anos e meio, hoje vai fazer seis, já tá um bom tempinho no jiu-jitsu, hoje já tá mais equalizado. No taekwondo ele ainda tá tendo uma dificuldade imensa. Mas aí eu entendi uma coisa a mais, que ser professor de criança é mais nobre ainda, é mais necessário e mais cuidadoso. mais delicado. É necessário porque quem tá de modo geral, os melhores, os mais qualificados professores estão lá na outra ponta, quando deveria ser invertido, deveria ser na educação infantil, nas creches, os melhores deveriam estar lá. pimenta aqui. Porque assim, deixa eu só... Já lá tá aí todos os livros, eu só tenho dois de bola pra uma pimenta. Mas não tem educação física nas creches, onde precisava. Eu só vou aproveitar aqui que o Ara falou da Márcia Arruda, né? Ela, eu tive oportunidade, ela iniciou na jornada do jiu-jitsu, tive essa oportunidade de conduzir ela, né? E ela ficou realmente muito encantada. E tendo ela essa função de coordenar uma sétima coordenadoria da maior rede de escolas municipais da América Latina, ela virou pra mim e falou, eu quero isso na escola, eu quero isso na escola pública. Então, porque eu fui tentando, e aí é o ponto que eu te cortei, pergunto, você sabe por que que você lembra desse seu amigo de treino de tanto tempo? Porque é assim, ó, existe um autor chamado Bernardo Couturrier, ele é um francês, psicomotricista, professor de educação física, ainda vivo, tá? Ele diz que toda vez que a gente joga, faz jogo, movimento, a gente faz uma coisa chamada detour. Detour é um retorno à nossa gênese. Quando a gente chega aqui nesse mundão, a gente não tem uma linguagem oral ainda. A forma que a gente se comunica é via corporal. E a gente precisa ser cuidado, porque nós somos seres sociais. nós somos seres de relação. Alguém precisa cuidar da gente, senão a gente morre. Então, olha lá, a gente chega nesse mundão, a gente não tem ainda uma forma clara de comunicação que não seja pela via corporal. E o bebê se comunica muito bem, porque é aquele que não chora, não mama. Então, ele fala com o corpo as necessidades dele. E ao ser cuidado, balançado, alimentado, ninado, acarinhado, a gente vai colocando, o cuidador vai colocando nesse corpo sensações de prazer e, infelizmente, muitas vezes também de desprazer. Então, as sensações de prazer e de desprazer, elas têm um lugar no corpo, porque a gente ainda não tem um psiquismo. O psiquismo, ele só começa a dar origem a partir de seis meses. E qual vai ser a matriz desse psiquismo? O corpo. Então, o psiquismo, ele é estruturado, baseado nas nossas sensações sensório-motoras. É a nossa matriz. Então, toda vez que você é tocado e toca alguém, você revisita lugares inconscientemente, tá, gente? Por favor, isso não é consciente, isso é uma via inconsciente. Mas, na minha humilde hipótese, é isso que faz a gente ser viciado em treinar jiu-jitsu. Porque quando a gente faz esse detour, a gente faz o seguinte percurso. A gente atualiza prazeres e atenua angústias e tudo que a gente quer no final das contas é ser feliz. Se eu tenho um lugar que eu consigo atenuar as minhas angústias e atualizar os meus prazeres, é lá que eu quero ficar. Maravilha. Deixa eu aproveitar aí pra falar um pouquinho da Márcia. Mas fala. Porque a Márcia, a Márcia, ela, pro jiu-jitsu ali na, não vou nem colocar na rede porque, né, ela coordena a sétima CRE e ela não consegue abranger a rede toda. Mas, ela foi uma pessoa muito importante em alguns sentidos, né? Esse que a Flávia já falou dela querer, né, o jiu-jitsu nas escolas. quando eu, quando eu cheguei com o meu projeto que eu apresentei na CRE, né, e ela me conhecia pouco ainda, ela falou, deixa aqui que eu vou ler, daqui a uma semana você volta, né, e quando eu voltei, né, a fala dela já foi por tudo que ela leu, que estava escrito ali e as informações que ela também foi colher a meu respeito, né, e por coincidência, né, o Márcio PQD lá que é o mestre da Flávia, né, e era meu contemporâneo da Grace Barra, né, treinamos juntos e demos aula juntos lá na Ressport Center durante muito tempo. E, então, isso tudo corroborou para, para, também para o projeto. E, a partir desse momento, assim, a Márcia, ela foi uma pessoa que, que o tempo todo, além de incentivar, ela deu muito apoio, né, a todas as nossas ações. E, no ano retrasado, ela me ligou, né, e ela falou assim, ah, eu queria, é, te pedir uma coisa, né, e depois eu vim saber também que ela tinha falado isso para a Flávia, é, eu quero fazer um evento da sétima CRI, de Jiu-Jitsu, né, topa? Eu falei, lógico, vamos fazer, né, e, e aí tinha a minha escola, o clube escolar em Valqueiro, clube escolar Rio das Pedras, dentro da sétima CRI, somente essas três unidades, com Jiu-Jitsu. E aí, a gente deu a ideia de abrir para as outras unidades de extensão, porque, também, a gente já tinha o conhecimento que tinham, né, o Jiu-Jitsu, né, o clube escolar Fundão, o clube escolar, é, Campo Grande, Núcleo de Arte, né, o Dilson, alguma coisa, agora eu não lembro. A Dilma, também não sei. É. Da Nona CRI, isso mesmo. E aí fizemos, foram cinco, cinco ou seis unidades, eu acho. Não é, Flávia? Isso, foram cinco. E aí a gente começou a, ela disponibilizou a CRI para a gente organizar as reuniões, a gente ia para lá as sextas-feiras, sentava e discutia, e fomos botando no papel o formato desse evento, né, chegamos a um consenso que deveria ser um evento no estilo de festival, não uma coisa com competição, né, competitividade, assim, aflorada, que era uma vivência que os alunos tinham que ter. E, assim, o tempo todo, a Márcia, ela foi uma pessoa que deu esse apoio e deu a abertura e deu o poder da gente realizar, né, ela confiou na nossa experiência como professor da rede e como professor de jiu-jitsu, né, para a gente organizar tudo e a parte mais burocrática ficou por conta dela. E o evento foi um grande sucesso, né, a gente fez o evento no dia 1º de setembro, que foi o dia, por coincidência, foi o dia do professor de educação física, né, e foi muito legal, foi um evento que deu uma... Uma visibilidade. Uma visibilidade e deu um retorno, assim, né, muito grande de elogios, porque foi tudo muito perfeito, aquela coisa que saiu perfeito, né, e aí, logo depois, a secretaria colocou, resolveu lá, dentro da GPPE, colocar o jiu-jitsu como esporte de exibição no ano seguinte, que foi o ano passado, dentro dos Jogos Estudantis, que já acontecem há sei lá quantos anos, né, mais que 40, 50 anos, e nunca teve o jiu-jitsu, né, dentro dos Jogos. E aí, a gente, né, e aí também já pegando o gancho aí que o Ara falou da federação, a gente, esse grupo ficou responsável junto com o Maxwell, que era o representante da GPPE, né, de montar de novo o esquema todo para os jogos acontecer, para o jiu-jitsu acontecer nos jogos, mas aí a gente começou a esbarrar em algumas dificuldades, né, de local, de medalha, né, e transporte, e essas dificuldades todas. E como eu tinha acesso à federação, né, tinha uma facilidade, né, com a Ken, que é presidente da federação, eu pedi autorização à GPPE, né, ao Maxwell ali, para se eu pudesse fazer uma parceria com eles, propor uma parceria à federação. E aí, a federação, quando eu cheguei lá e conversei, ela abraçou na hora, né, o projeto, né, falou, pô, eu quero, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e aí realizamos também ano passado, né, a primeira vez do Jiu-Jitsu nos Jogos Estudantis da Rede Municipal. E aí a gente saiu de cinco escolas do primeiro evento para onze escolas, que é o que a gente estava falando aqui, com o projeto de Jiu-Jitsu, escolas que a gente nem sabia que tinham, né, a gente fez um mapeamento no processo ali de organização dos jogos, e chegamos às onze escolas, né, e realizamos lá o evento, mais uma vez, tudo perfeito, tudo com sucesso, e aí a federação, ela já acenou que para esse ano ela queria estar de novo e se propôs a dobrar a quantidade de participantes. Então, esse ano, é, estava falando com a Flávia quando a gente chegou, semana passada, tem duas semanas, né, eu recebi um telefonema lá do nível central, me convidando para ser o coordenador do Jiu-Jitsu nos jogos, né, e fazer essa organização toda de novo, e trazer a federação junto, né, e aí eu já sentei com a federação, conversamos, e aí a gente estipulou que esse ano vão ser quarenta crianças, que ano passado foram quatorze por unidade, foram quatorze porque não tinha medalha para ser entregue, que é uma coisa que, assim, eu acho dentro de uma rede desse tamanho é absurdo, não ter uma verba destinada para se dar um número de medalhas, né, mas isso aí é outra conversa. Sim, né, e, então, a federação, ela propôs, é, a SMA, ela vai dar um quantitativo de medalhas que já está destinado para isso, e a federação vai dar o que falta, então, esse ano vão ser quarenta crianças por unidade, a gente vai ter são onze, quase quinhentas crianças participando, então, a gente vai ter um, mais do que o dobro de crianças, né, podendo vivenciar o jiu-jitsu ali, nos jogos, né, estudantis representando a sua escola, e no final lá recebendo a sua medalha e tudo, né, mas voltando a Márcia, né, esse ano também, a Márcia, ela quer voltar com o evento da Sétima Crê, e aí, em agosto, a gente vai ter o nosso segundo evento de jiu-jitsu, né, onde o Ará, é, né, já, eu sei que ele já recebeu uma, um pedido da Márcia e da Kênia, né, de ajuda e para a realização desse evento, né, e nesse evento vão ser as escolas municipais do Rio, né, do município do Rio e de outro município, que é o município de Araruano, que também vai estar presente nesse evento, então, nesse segundo evento de agosto, a gente vai ter 600 crianças participando lá na Arena 1 do jiu-jitsu, né, então, eu acho que cada vez mais, a gente consegue mostrar a força que o jiu-jitsu, no caso, que é a luta que vai estar ali, né, tem dentro da rede, porque são crianças que estão praticando dentro da rede, né, e também fora dela, né, e o quanto isso pode ser benéfico para todo mundo. Mas, só, complementando e finalizando o que você acabou de falar, é, você junto com a professora Flávia, a diretora também da CRI, Márcia Rúlio, que foram, assim, incríveis nessa articulação junto à federação. Subsecretário, essa federação, é uma federação seríssima, é a federação de luta, se eu não me engano, mais antiga do Brasil, uma das mais antigas mais aprimoração. O mundo, é, inclusive, quem fundou foi o mestre Robson Grace, no qual eu tive a felicidade de, através de uma indicação parlamentar, agora, fazer uma grande homenagem, né, à escola Mestre Robson Grace. estivemos lá, né, estivemos na inauguração, mais do que justo, eternizar, ali, os ensinamentos desse grande homem em equipamento público municipal. Então, essa parceria da federação com a rede municipal de ensino, eu acho que é espetacular, que estiver dentro do alcance da secretaria, eu acho que é importante apoiar, a professora Flávia aqui fez um pedido e não tem como eu estar de frente aqui com o subsecretário, um vereador de verdade, e tem que pedir, senão não é um vereador de verdade. Então, aqui eu estou na cara do gol, né, eu sei que é um bom goleiro, eu estou na cara do gol também, eu também sou um bom batedor, sou um bom batedor de pênalti. Então, subsecretário, terça-feira eu já vou protocolar aqui uma indicação parlamentar solicitando que a secretaria, eu sei que o senhor é o braço direito e um dos grandes quadros da secretaria, braço direito do secretário, que analise com carinho apoiar essa parceria, né, são várias etapas do campeonato estadual que acontecem sábado, domingo e na sexta. São oito etapas por ano. É, oito etapas. Na sexta, né, eles destinaram... A gente tem que pensar o seguinte, a gente vai ter todo um aparelhamento de tatame, são oito áreas de tatame, pódio, toda a estrutura da federação. Então, essas crianças, elas vão estar ali competindo numa das arenas mais modernas do mundo, arenas que tem protocolos olímpicos. As crianças da rede municipal vão estar ali, tatame, aquela arquibancada linda, placar, toda aquela infraestrutura na sexta, o campeonato é sábado e domingo. E o que é importante hoje, uma das principais demandas, é o ônibus. O deslocamento. O deslocamento. Fizeram esse pedido agora, né, fizeram pra gente aqui da Câmara dos Vereadores, mas a gente sabe a Câmara é um pouco limitada, quem executa mesmo, quem é o dono da caneta e do cheque é o Poder Executivo, é a Secretaria. Então, que analisasse com carinho pra destinar esses onze ônibus, né, pra que essas crianças possam estar ali presentes eram um dos campeonatos de artes marciais mais respeitados do mundo. Eu vou até sugerir um caminho, né, que poderia facilitar a Secretaria a conseguir esses ônibus. Existe um projeto, não é querendo mudar de assunto, mas vocês devem conhecer, um projeto incrível, que são os ônibus da liberdade, projeto que a Secretaria apoia e abraça, no qual empresas de ônibus, elas atendem os alunos que moram em regiões onde a mobilidade urbana é precária. Então, existem já contratos da Secretaria de Educação com empresas de ônibus voltados a atender as crianças da rede municipal. Então, seria um caminho aí já, eu já estou, meio caminho andado, até eu pedi, mas estou dando até o caminho, uma sugestão de como facilitar o senhor nos atender, não só a mim, mas como o mundo das lutas. Eu aproveito a pegar deixa, vereador, eu acho que em relação a esse pedido, eu acompanhei o campeonato, o evento que teve lá na Sétima Cria, eu acompanhei lá pelas redes e foi incrível, não tive o privilégio de estar lá presencialmente, mas foi uma organização e uma experiência também para os nossos estudantes, incrível, e certamente podem contar que a gente não vai faltar esforço e dedicação aqui para a gente fazer isso acontecer e a gente viabilizar isso para os nossos estudantes, até porque eu acho que o principal já vai ter ali, que é a estrutura, enfim, que é toda a ambiência ali já preparada, então pode contar que a gente vai apoiar isso sem dúvida alguma. E aí eu queria completar minha pimentinha que eu fui do lado da Flávia e aproveitando a deixa do vereador, o nosso vereador Marcelo está há quatro mandatos na Câmara, ele foi testemunha de um movimento muito importante para a rede, eu sou professor hoje no município, sou concursado para dar aula desde a pré-escola, quatro anos, crianças de quatro anos, até o ensino fundamental, pegando ali a classe de apabetização, até o quinto ano, quando as crianças estão ali com dez anos, então o meu concurso como servidor aqui do município é para dar aula nessa apachatada de quatro anos até dez, onze anos de idade para as nossas crianças. E em 2013, o prefeito Eduardo Paes ele mandou o projeto ali para a Câmara e contou lá com toda a atenção, toda a mobilização dos nossos vereadores para analisar os projetos e para aprovar um projeto que foi super importante para a gente valorizar o professor, inclusive, que trabalha nos âmbitos de alfabetização, que trabalha na educação infantil dessa cidade. Até então, minha matrícula no município, a da Flávia é de 2002, a minha é de 2007, a nossa matrícula, a Flávia vai lembrar disso, também, o professor que dava aula para os alunos maiores, ele ganhava mais do que os professores que davam aula para os alunos menores. A hora aula, o valor da hora aula era diferente. O que isso provocava? Exatamente o que a Flávia citou aqui, que eu quis provocar aqui, mas era um efeito. Eu, por exemplo, sou pedagogo de formação e sou historiador. Tenho duas formações, e tenho pós-graduação em gestão. O professor fazia que movimento? Quando ele fazia história, mesmo que ele fosse um professor que quisesse se especializar na educação infantil, às vezes, por uma questão financeira, ele acabava fazendo um concurso, um outro concurso para dar aula do sexto ao longo do ano, para pegar os alunos maiores, porque aquilo eu traria uma remuneração maior para ele, que a hora aula do professor é contabilizada de uma forma diferente. O que aconteceu com o nosso plano de carreira ali a partir de 2013? Isso é qual eles vão. Então, o professor de 22 horas e meia, hoje, no município, o professor de 40 horas, o valor da hora de trabalho dele, se ele tem nível médio, se ele tem nível superior, se ele tem um mestrado, se ele tem um doutorado, é o mesmo, independente dele dar aula no nono ano ou dele dar aula no berçário. E isso provoca o seguinte efeito de valorização, e a Câmara aprova esse projeto lá em 2013, o projeto mandado pelo prefeito Eduardo Paes. Nós temos professores especializados nas infâncias aqui na cidade. A gente tem professores que atuam hoje nos nossos maternais, berçários, que tem mestrado, tem doutorado, que pesquisam as infâncias e que conseguem ter a valorização para permanecer atuando na educação infantil, sem ter uma necessidade ali, às vezes, financeira, de trocar de segmento porque ele vai ser melhor valorizado financeiramente por estar trabalhando com os maiores. Então, acho que isso produz um efeito também da gente conseguir reter bons profissionais, pessoas que querem, de fato, se especializar naquela faixa etária de uma forma incrível. E falando aí de investimento, eu acho que a gente tem um desafio muito grande numa rede como a nossa, a gente tem mais de 1.500 infantis de escolas, então, acho que cada passo que a gente dá no investimento aqui na cidade, principalmente pegando aqui esse aspecto do esporte, das lutas, é fundamental. E um dos investimentos que eu acho que diferencia muito a nossa rede de ensino de qualquer outra, eu particularmente não conheço outra rede de ensino que tenha essa estrutura, são as unidades de extensão. Eu acho que isso é uma, inclusive, isso é uma luta dessa rede, professores muito engajados, não sei quanto tempo a Flávia está lá na unidade de extensão. Tentou pouco tempo, mas a luta é grande para continuar, a cada governo, a gente vem trazendo ainda mais investimento, o secretário Renan Ferreirinho agora, só para quem está ali no dia a dia entende as pequenas vitórias que a gente vai ganhando, a gente teve uma mudança no retrasado, fundamental, para a manutenção das atividades nas unidades de extensão e retenção de bons profissionais também que queiram cada vez mais se dedicar a esse trabalho, que foi permitir que a matrícula do professor estivesse nos clubes e nos núcleos escolares da cidade, que são essas unidades de extensão. O que isso é fundamental? Porque antigamente você lotava o profissional ali com dupla regência, pagando a hora extra, só que no início do ano, para quem é professor, sabe que primeiro você prioriza a lotação do professor na turma regular, e o professor às vezes ficava naquela situação, poxa, eu não vou segurar a minha hora extra e aguardar até as turmas regulares estarem preenchendo, porque eu tenho que correr atrás também do meu prejuízo, o cara começou a aula ali em fevereiro, muitas vezes a gente tinha que esperar até final de fevereiro ou até início de março para ter a dupla regência dele aprovada e ele começar a recrutar os estudantes para fazer essa atividade nas unidades de extensão. Hoje, as nossas unidades de extensão elas puderam requisitar um professor com matrícula para atuar ali, e isso faz toda a diferença, porque aí você já consegue estar com esse planejamento. O problema é que depende do nada ocor do subsecretário. Exato, mas aí você já consegue ter esse professor planejando, efetivamente, na unidade de extensão, você já consegue no início de fevereiro fazer o recrutamento também dos estudantes, que aí os nossos diretores fazem isso com excelência, os nossos profissionais vão nas escolas, explica ali como é que é a atividade, porque tem muita família que tem dúvidas ainda como é que funciona a atividade. Sim, a gente faz isso todo ano. E a gente já consegue ali no decorrer de fevereiro já estartar as atividades. Então, acho que isso é um investimento direto para além dos GELs que a gente citou aqui, a gente hoje tem GELs espalhados pela cidade. Eu acho que isso aí concordo com você, que eu trabalhei 16 anos com o escolar, 17 anos com o duplo. E isso realmente era uma coisa que todo mundo almejava, de levar a matrícula para lá. Eu levei a minha matrícula. Sim, mas também terminar as duplas no clube eu acho uma coisa ruim, porque foi o que aconteceu. Passou a trabalhar lá. Quem tem a matrícula, mas quem tem a dupla não trabalha mais. Então, por exemplo, no meu caso, que eu já tinha um trabalho na escola e eu fazia um outro trabalho paralelo ali no clube, de tão importante quanto da escola, eu tive que sair do clube por conta disso, porque não pode mais duplo. Eu até estive no clube escolar semana passada e falaram que talvez volte as duplas, não sei. É uma questão de conformação, mas o que acontece? A gente, município como o nosso, ele fica muito no radar também ali dos órgãos de controle. Então, assim, uma explicação técnica, a dupla regência, se a gente autoriza uma hora extra hoje no município por uma atividade fora de sala de aula regular, muitas vezes o TCM questionava essa rubrica do gasto com essa dupla regência que foi autorizada, por mais que você esteja atendendo criança. Mas o problema é que a rede cresce muito também. Exato. Quando você tem ali a mudança para poder garantir a atividade, porque você tinha a dupla regência sendo questionada para atuar nos clubes, você tinha na época também a dupla regência sendo questionada para alguns projetos que aconteciam na escola. Vamos lembrar ali, você tem um vôlei em rede, você tinha outros projetos que também a gente tirou a dupla e botou a matrícula do professor, justamente para a gente entrar na conformidade com o que os órgãos de controle estavam pedindo. Isso significa que é estático? Não. A gente vai tentando dialogar ali, até para que os órgãos também entendam o seguinte, olha, aquela atividade ela é uma regência. Você está trabalhando com criança, você está fazendo uma atividade ali diretamente com o aluno, por mais que não seja numa sala regular. Mas em quantas vezes... Eu acho que é uma questão de tempo ali para que os órgãos compreendam essa dinâmica da escola. Vou te dar só um exemplo do que eu estou falando. O clube escolar Rio das Pedras, na minha época, até quando eu saí, ele era composto por 17 professores, regentes, cada um numa modalidade esportiva diferente. então você tinha um leque de atividades para aquelas crianças durante a semana toda. Hoje, se eu não me engano, tem sete. É porque se aposenta e você não consegue mais fazer requisição porque não tem nada ocorre. Você vê que teve uma diminuição do que é oferecido para a comunidade de uma forma gigantesca. E se a gente pensar numa comunidade daquele tamanho que é o Rio das Pedras, que faltam, tem escola para caramba dentro do Rio das Pedras e falta vaga. Cresce muito, a rede cresce, cresce, cresce. Aquela possibilidade da criança estar ali praticando uma atividade, fazendo... Até porque os responsáveis naquele momento ali estão ainda trabalhando. Então, é uma facilidade para a família, é uma boa para o professor que quer trabalhar, que quer fazer a dupla também e ter um rendimento maior por causa disso. É bom para todo mundo. Deixa eu fazer um ponto aqui, uma intervenção necessária. Sim. Para que não se torne um debate extremamente técnico, que às vezes o leigo não vai entender, questões jurídicas, questões políticas, a gente, às vezes, precisa trazer um pouco mais à tona as coisas de forma mais sucinta para que as pessoas possam compreender. Mas, de todo caso, tem algumas coisas que eu gostaria de falar. primeiro para o Marcelo que ele disse que o poder dele é limitado, mas não é. Você, como vereador, você é a voz do povo. Então, você ecoa, você é o porta-voz das necessidades, das demandas. Então, assim, você fazendo aqui no programa, aqui no programa, para pedir em pedido de crédito, você não serve. Então, aqui, o cartão sem limite. Mas, olha só, aqui você pode falar direto para ele, mas, assim, tudo que você conseguir absorver daqui e depois você vai poder compartilhar nas suas redes sociais, faça chegar o máximo de pessoas, todos vocês igualmente, em relação aos ônibus, tem uma questão que foi o Mazinho conversando comigo no particular uma vez, que é o seguinte, apesar de prover o ônibus, às vezes, para que tenha um passe livre, como era antigamente, a criança estava com o uniforme da escola municipal em qualquer ônibus dos anos 90, mas a gente está falando aqui de crianças muito pequenas, então, elas precisam também ter os pais, às vezes, junto. Então, não basta que somente permita que a criança entre, é necessário que o responsável também tenha acesso. Então, um caso como esse aí, eu esqueci agora o nome do... O nome da liberdade. É necessário que ele precise ser complementado pela presença do pai ou da mãe, do responsável em geral, que vai fazer esse acompanhamento, e eu vou ampliar um pouco isso, porque a gente sempre traz muito progédio, isso é impressionante, mas sempre é normal daqui, todos os programas que a gente faz, acaba que se torna aquela batida mais forte. Mas, assim, a gente também está falando de outras atividades, e uma coisa que eu me comprometi a trazer aqui, o professor de taekwondo do meu filho, ele é um grande amigo meu, ele é o cara que me levou para o taekwondo quando eu era adolescente, e hoje ele é professor, ele veio do desporto militar, ele trabalhou no desporto militar durante alguns anos, então ele fez viagens internacionais, ele fez intercâmbios, ele aprendeu muito sobre o taekwondo, e hoje ele tem três atletas na seleção brasileira, tá? E quando a gente está falando de atletas da seleção, a gente não está falando de pessoas com mais idade, mas que, por exemplo, tem custos que são particulares, a pessoa é convocada para a seleção, mas tem custos que são pagos para federações para poder fazer parte disso, e as pessoas, às vezes, não conseguem, isso é uma das demandas que eu quero trazer para a mesa, bem como, né, a gente falou de outras atividades aqui, eu falei que eu também pratiquei wrestling e tal, então, assim, é uma modalidade que sequer tem material humano, né, ela se aproveita de lutadores de jiu-jitsu, de lutadores de alta livre, né, às vezes chama um cara que joga futebol americano para poder, para poder fortalecer o time ali, poder, né, é uma demanda, o meu professor foi da CBLA lá, então, assim, eu acompanhei um pouco disso, né, então, eu tenho que fazer voz aqui para ele também, então, nos dois casos, o wrestling, o taekwondo, o boxe, que eu fui praticante por muitos anos também, são necessidades de haver conversações para que haja algo parecido com o que está tendo com a Federação do Rio de jiu-jitsu, na medida do possível, exista um intercâmbio entre a educação, entre as escolas, e essas modalidades que são olímpicas, né, são tão importantes quanto o jiu-jitsu, e, assim, às vezes é uma questão de escolha, às vezes a pessoa gosta mais de um ou de outro, não necessariamente ela vai ficar no jiu-jitsu, então, gostaria até de começar essa parte pelo Xavier aqui. Perfeita a colocação, Paulo, porque, realmente, cada um se identifica com a modalidade, de acordo com a sua história, de acordo com tudo que a pessoa viveu, e chega um determinado momento ali que ele vai escolher, vai passar, de repente, por várias, né, ele vai escolher qual ele vai seguir. Então, quanto mais oportunidades, quanto mais oferta, melhor, porque você tem ali os alunos dentro daquele ambiente, e aí a gente entende as lutas e artes marciais, não apenas no esporte, mas na educação, também como ferramenta de segurança pública, também como de saúde, então, você está em diversas pastas ali, e você pode, realmente, conversar, e tem total sentido, porque você vai falar aqui em relação à aprendizagem, vamos falar mais porque aqui é o ambiente mais relacionado à educação, em relação aos domínios, né, e falando de uma forma mais simples, a luta é sensacional para o aspecto cognitivo, por quê? Porque existem estudos, inclusive lá em São Paulo, em que foram estudados atletas de judô, e houve ganho de massa cinzenta, então, isso é raríssimo, foi comprovado, por isso se fala do xadrez humano, porque você coloca uma mão aqui, o outro coloca aqui, uma pegada aqui, um falso ataque aqui, isso a todo momento é muito dinâmico, então, é de extrema importância isso na educação. No aspecto sócio-afetivo, vocês falaram muito bem, tanto você como a professora Flávia, você tem ali uma relação ali com o próximo extremamente próxima, né, principalmente das lutas agarradas, em que você às vezes não entende, ou você agora entende, a gente entende até melhor com a explicação aqui, de quanto isso realmente se torna íntimo, quanto você se torna íntimo da pessoa, então, para você se relacionar com o próximo, para você, a inteligência interpessoal e intrapessoal que as lutas elas trazem, elas são sensacionais. Em relação ao aspecto psicomotor, que muito se fala principalmente do aspecto psicomotor, mas tem que abordar todos esses aspectos, que é a questão do movimento. Então, na alfabetização e no letramento, uma coisa que foi bastante falada aqui, se, por exemplo, você não tem a questão ali da lateralidade bem desenvolvida, você, na alfabetização, você faz o espelhamento da letra, a esquerda para a direita e o B faz a barriga para lá, a barriga para cá e a luta, a educação física, ela é formidável para desenvolver a questão da lateralidade, lateralidade, equilíbrio, tono muscular e valências, habilidades, competências que você consegue ali da luta. E para finalizar aqui, essa, porque tem tanta, a gente tem muita coisa rica, que tem muita coisa para a gente abordar e para a gente não ficar preso a um só, a um só momento, você observa que, como eu disse, que a luta, ela é diferente em diversos aspectos e vamos levar agora para a vida, na formação para a vida. Quando o aluno, a aluna, ela passa por essas experiências, isso transcende o tatame. e aí, por exemplo, vamos falar agora de uma competição. Eu não levo tudo para o lado competitivo, não, até mesmo porque um percentual muito pequeno vai entrar para esse lado daqueles, mas a competição da vida, vamos dizer assim, para a vida, quanto é importante para a formação para a vida. E quando o aluno, ele está ali olhando para um outro aluno e quando ele está para iniciar numa competição, aquele momento em que você olha para o outro aluno, em que você olha no fundo dos olhos dele, a pupila se dilata, você está com os nervos à flor da pele, você passar para aquela experiência ali não é nada fácil. E você olhar ali, você está, como se fala hoje em dia, posturado e calmo naquele ambiente que você está olhando para o seu companheiro de equipe ou de treino, mas naquele momento é um adversário, requer um equilíbrio e requer ali, é uma vitória, é uma vitória. É aquela história, sente conforto no desconforto. Conforto no desconforto no momento, você está olhando ali para ele, você está sustentar aquele olhar no fundo dos olhos, tem gente que fala, você entrar na cabeça do outro, você fazer um duplex, um triplex na cabeça do outro, você é muito utilizado no boxe. Então, isso é uma vitória que anos de pós-graduação você não vai ter, anos de curso você não vai ter. você conseguir passar por aquilo tudo, sustentar aquele olhar, viver no corpo, aquela competição. Então, isso é sensacional e é muito difícil a gente conseguir transmitir isso. Então, são diversas questões e por isso que eu sou um defensor ferreio das lutas e artes marciais em todos os ambientes, na segurança pública, nas forças auxiliares e também na educação. Inclusive, nós fizemos um programa aqui destinado à segurança e essa questão jurídica, porque é outra paixão que eu tenho também, então a gente abordou bastante com ênfase na questão da legítima defesa, do excesso de legítima defesa, que são coisas que são corriqueiras no ambiente de luta quando um lutador eventualmente se envolve numa briga ou num conflito familiar, enfim. então a gente trouxe essa conversa aqui bem profunda e aqui hoje, a gente está tendo a oportunidade de desenvolver isso dentro de uma mentalidade para aplicação na educação de uma forma mais profunda de tudo que a gente vem debatendo. Então, quando eu falei aqui, tem a questão de conversar com as federações, com tudo para trazer para fazer parcerias parecidas, é para que você aumente o número de vertentes e possibilidades de conseguir transformar de forma educacional usando a luta como ferramenta na transformação de uma sociedade mais forte, de indivíduos mais fortes. Você está transformando em super indivíduos. Perfeito. Eu acho que a gente está... Eu queria falar um pouco até sobre isso, se a gente está na secretaria, está desenvolvendo algumas políticas públicas importantes para expandir isso na cidade. Falei do GEO na última vez que estava conversando, inclusive inauguramos recentemente o GEO Isabel Salgado, que é mais um equipamento fantástico, é uma arena que ficou delegado para a cidade, a serviço da educação e que os nossos estudantes estão estudando numa arena olímpica, tendo acesso a mais de cinco modalidades esportivas, de grima, badminton, enfim, uma série de atividades. E que em cada coordenadoria a gente tem avançado com a implantação do GEOs. Então, acho que é uma frente de investimento e de uma política pública importante, ainda mais na cidade do Rio de Janeiro, que acho que tem uma vocação aí que isso não pode se perder, na cidade que sejam as Olimpíadas e que a gente tem avançado com isso ao longo do tempo. Falei aqui das unidades de extensão e eu acho que tem políticas públicas importantes também para a gente poder retomar enquanto nação, eu falei aqui do Mais Educação, eu fui um diretor aqui no meu CEP. No meu CEP tinha 1.300 alunos e nós tínhamos um investimento anual aí de verba federal em torno de 90 mil reais para comprar, para escolher atividades para a gente poder desenvolver na escola. E eu penso que assim, passado ali o momento da Covid, a gente sabe que os governos tiveram aí uma série de restrições orçamentárias, uma série de questões que impactaram. A gente falou do ônibus aqui, a gente sofre a pressão do ônibus para uma série de atividades, para visita a museus, enfim, que a gente solicita e agora a gente tem retomado gradativamente o nosso contrato de ônibus para poder servir as nossas escolas e com uma vitória. A Flávia vai confirmar aqui também, a gente nunca na cidade teve ônibus sendo destinado, por exemplo, para jovens estudantis e para a mostra de multilinguagens. E a gente agora está também avançando nessa frente, ou seja, fornecendo ônibus para que os nossos profissionais tenham uma estrutura para levar os alunos para os jovens estudantis, que antes a gente não conseguia ter. Cada profissional ali era levar no seu carro, resolver alugar o ônibus com o PDDE, né? Então, se a gente tinha, esse investimento a gente tem feito agora, tem muito a avançar? Tem. A gente tem uma rede grande, a região, por exemplo, que a gente estava falando aqui de Jacarepaguá, é uma região que se desenvolve muito, de uma forma muito céleire, Rio das Pedras, por mais que a gente inaugure escolas, amplie o número de turmas, abra vagas, a gente sempre tem uma pressão ali por vagas muito grandes. E eu penso que esse investimento também do governo federal, com recurso direto na escola, para que a gente possa ali fazer uma ampliação das atividades é fundamental. Por quê? Quem já viveu a experiência do Mais Educação, e eu estou citando isso aqui porque eu acho fundamental, você movimenta recurso também na comunidade. Você consegue chamar aquele mestre capoeirista, você consegue chamar aquele mestre do jiu-jitsu que atua no teu bairro, na rua da tua escola, que tem um vínculo ali com os estudantes, e você faz essa contratação direta para ele estar desenvolvendo uma atividade na tua escola. A autonomia é essa que a gente não tem quando a gente tem um servidor, por exemplo, ali numa eletiva que é uma outra frente importante também. A gente falou aqui, começou a falar de currículo, como é que a gente desenvolve a disciplina, o componente curricular do jiu-jitsu, até em outras lutas também para trazer isso para a escola, e eu acho isso necessário. A gente tem uma emenda pronta, a gente tem profissionais da rede que consigam se dedicar a ministrar essas aulas, mas a gente não pode esquecer que nós temos vários mestres que poderiam estar hoje nas escolas, praticando essa luta, treinando os estudantes, e que você poderia ter uma descentralização ali do pagamento do recurso, e valorizando essa atividade na comunidade, e que a partir do fim do projeto Mais Educação, isso se perdeu. Eu fui muito beneficiado com isso na minha escola, quando eu fui diretor, por vários anos, por exemplo, lá em Costa Barros, Anchieta, certamente em outras regiões da cidade, várias escolas, porque na época a gente tinha o Karate, o Taekwondo, e o Judo. Eu lembro que eram essas três lutas que eram possíveis ali cadastrar. Isso ficou pelo caminho, acho que a gente precisa também cada vez mais pautar essa necessidade do investimento do governo federal, com esse aporte de dinheiro direto na escola, e já tem o programa, o PDDE, que é o programa de dinheiro direto na escola, que já existe. Só um detalhe, Hugo, te interrompendo e fazendo até um aponte com algo que eu vi hoje aqui fora, que é o seguinte, você falou sobre a possibilidade de contratar mestres que residem na área, porém, existe também uma pressão hoje para que os mestres sejam regulamentados profissionalmente tendo crefe, que é uma questão que já se debate há muito tempo, o Xavier vai poder falar um pouco melhor do que eu, mas assim, se você contrata as pessoas hoje que teoricamente só tem o diploma de luta, você vai também ter um bate ali politizado em relação a isso, Entendeu? Exato, exato. Mas aí, quando você... Eu só queria fazer uma consideração também em cima disso, quando eu falei, assim, a minha sugestão de ter profissionais de educação física nas creches... Vamos voltar, né? Eu acho importante pontuar isso, porque na creche a criança se comunica através da via corporal, eu preciso de ter profissionais lá que entendam sobre isso. Eu estava conversando antes de... a gente entrar aqui no estúdio, estava falando de um caso, porque assim, gente, movimento, quando a gente fala em movimento, esporte, luta, jogo, a gente fala de emoção. Emoção. Movimento e emoção é uma coisa só. Movimento e emoção é uma coisa só. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso foi Valon que disse, um grande teórico da educação. onde tem movimento, tem emoção. Quer ver? Uma pessoa que está deprimida, ela conta para a gente no corpo, na forma de andar. Ao contrário, uma pessoa que está autoconfiante, uma pessoa que sabe seu lugar no mundo, se encontrou, seu lugar de fala, ela já tem uma outra postura. O que o Xavier trouxe, essa modulação tônica diante das adversidades, é de um campo emocional. Aonde eu estou querendo chegar com isso? Nós vivemos num ocidente onde é valorizado a razão, a nota, o conceito, português, a matemática. Eu não estou invalidando isso de modo algum. Mas olha só, esse campo racional, ele só funciona bem dialogando com o campo emocional. não tem como ser estanque. O filósofo Spinoza falou muito sobre isso, ele se debruçou sobre as emoções, sobre os impactos dos afetos na gente. Então, eu estava contando um caso que muitos neurologistas estudaram ele, chamado Finhas Gage. Não sei se você já ouviu esse caso. Em 1800, ele era responsável por uma mina, ele estava estourando lá, estava conduzindo uma construção de uma mina em Boston. Isso, ele mesmo. Eu sou tão apaixonada pelo Finhas Gage que eu fui em Boston para ver esse cérebro. Por que esse cérebro foi dissecado para entender o que aconteceu? E eu vou explicar. Ele, então, estava nessa função, estourando essa mina, comandando. Uma barra de ferro se soltou e passou pela face dele, perfurando a parte do cérebro. Então, o primeiro milagre, digamos assim, é ele ter ficado vivo. Segundo, ele foi cuidado, tratado e, após um tempo sobre aquilo, fizeram vários testes nele dentro do aspecto cognitivo e tudo ficou preservado. Onde dizia que o intelecto dele estava preservado. Porém, o Finhas Gage nunca mais foi a mesma pessoa. Por quê? Ele não tinha mais gerência sobre ele mesmo. Ele tinha um comportamento daquele tipo sem filtro. Ele jamais poderia ocupar outra função como ele ocupava antes, que era de gerência, de coordenação. Porque ele ficou com o comportamento dele completamente alterado, porque essa barra de ferro rompeu a ligação do sistema límbico com o nosso córtex pré-frontal, o que é responsável pelas tomadas de decisão, controle inibitório, a máxima do ser humano, que é onde a gente coloca que nós, alguns, eu não me coloco nesse lugar, somos os melhores das espécies consideradas vivas, por ter essa diferenciação no nosso cérebro. E, no entanto, o que acontece com o Phineas Gage? Ele não é mais capaz de gerenciar a si mesmo, acabou numa história trágica, num circo, bêbado, enfim. Onde eu estou querendo chegar com isso? Que a emoção colabada com o movimento que é uma coisa só, ela precisa ter um lugar de importância assim como tem as disciplinas nobres dentro das escolas. Porque elas são fundantes dentro do aspecto da identificação do eu. Então, de nada adianta a gente querer nota, conceito, aumentar, é isso, é, como é que é esses sistemas que a gente tem das provas e tal, dos conceitos, se a gente não olha para algo que a gente pode fazer dentro das escolas, para a gente ter profissionais, e olhar para isso, e debruçar para isso, e ver esse corpo na escola de uma forma mais ampliada, que não seja só nessa razão, porque, me desculpa, mas eu percebo que o grande chamariz está nesse lugar da razão, a gente, ou a gente acredita que nós somos uma coisa só, ou a gente vai viver nesse mundo cartesiano proposto por Descartes, penso, logo existo, não deveria ser assim, penso e sinto, logo existo, concordo, perfeito, sem sombra de dúvida, existe essa hierarquização das disciplinas, e isso está posto, até mesmo, dentro do gel, que é uma escola vocacionada para o esporte, a gente ainda tem que transpor algumas barreiras, por exemplo, principalmente no início, que eu estou desde o início, é chegar no conselho de classe, e às vezes tinha uns embates e justamente em cima dessa hierarquização, português, matemática, português, matemática, aí depois, história, geografia, as seminobres, as seminobres, música e arte, então, é o tabu curado, o rabicho, perfumaria, tem que fazer uma festa junina, acham o pessoal de educação física, vai fazer uma festa junina, tem que pegar um prego na parede, chama o pessoal de... se machucou, quando se machuca, a gente fica até mais importante, chama o professor Jesus, que se machucou lá embaixo, e isso realmente é muito importante, a gente está debatendo, mas retomando aqui rapidamente o que a gente estava conversando em relação à regulamentação da profissão, isso é uma luta nossa, enquanto sim de lutas, por entender a necessidade dessa regulamentação, porque com a regulamentação, sem sombra de dúvida, vai ampliar a possibilidade de políticas públicas para as artes marciais, postos de trabalho, valorização, reconhecimento, piso salarial, enfim, daí vai. E também não passar por esse terror que constantemente os profissionais passam. Desde a regulamentação da educação física, existe essa discussão de as lutas estão dentro da educação física, não estão, tem que passar pelo CREF, com o FEF, e isso é muito preocupante, porque eu já fazia educação física em 98, mas também já dava aula como instrutor ali, auxiliando o professor. Eu fui fazer um curso para ser provisionário, então mesmo fazendo faculdade, para ser provisionário, por quê? Porque eu tinha o receio de, de repente, estar ali dando aula e aparecer alguém, porque se você for hoje, um professor de luta, for a uma praia para dar uma aula de boxe, e se for entendido que ali eu estou fazendo educação física, aula de educação física, pode passar lá para o LICIT e te levar por exercício ilegal da profissão e você ir para direto para a delegacia. mas o profissional de educação física, que nunca, eu não estou falando profissional qualificado, é o profissional que nunca fez uma aula de boxe na vida, nunca calçou maluco, nunca deu um soco, ele pode dar aula lá na praia de boxe. Então, essa é uma luta nossa e que mês que vem nós estaremos lá em Brasília, né Ará? É, Marcelo Ará, um grande defensor aí, em relação, ele preside lá a parte que fala sobre lutas e artes marciais, a frente parlamentar em defesa das lutas e artes marciais na Câmara e a gente vai lutar por isso. Não é que o profissional não deva ser qualificado, não deva ser formação, então, o contrário, a gente insiste em políticas públicas para a formação desses profissionais, mas não obrigá-los, imagina só, né, vamos falar aqui do mestre Camisa, que aprendeu capoeira com o mestre Bimba, o que fez a capoeira, o inventor da capoeira, então, ele não pode dar, então, vamos falar de direito adquirido não, mas vamos falar o seguinte, ele não poderia dar aula hoje se essa lei passasse? Então, é muito complexo, né Ará? Não, com certeza, é, essa é uma, é uma grande luta e a gente tem que ficar em cima, realmente, Fabrício, porque caso esse movimento ganhe força, isso ia ser um grande gol no mundo das lutas e artes marciais, e a limitar de uma forma gigantesca os professores, professores que passaram ali a sua vida inteira no tatame, verdadeiras faixas pretas em todos os sentidos, tanto na filosofia quanto nas técnicas, você imagina você ter que submeter a órgãos da educação física que não tem noção ali do mundo das lutas, não que não sejam grandes profissionais, mas é na sua pasta, na educação física, a partir do momento que você traz para a luta, você limita milhares de histórias, milhares de histórias, a própria família Grace, que criou um esporte, leva o nome da nossa cidade, do nosso país para todos os cantos do mundo, ali da Branca, desde o primeiro passo, no dojo, até o atleta ser contemplado com a faixa preta, ou o aluno ser contemplado com a faixa preta, isso na realidade é uma faculdade, é uma faculdade incrível, e essa pessoa, ela está apta a dar aula, se a federação achar que ela realmente está apta a dar aula, ela pode dar aula, e aí você submeter, ali é um profissional que nunca entrou no dojo, nunca colocou um kimono, nunca colocou uma luva, você submeter esse professor a ter que fazer uma faculdade, você praticamente vai criar problema em milhares de academias em todos os cantos do país, como o Fabrício falou, nós somos sim a favor da especialização, que os professores de lutas e artes marciais tenham todas as instruções e que se preparem, mas ali na sua praia, na sua pasta, não submetido a profissionais que não são, podem até ser grandes profissionais, mas não são desse segmento. Gente, a gente está chegando no limite do horário aqui porque tem um outro programa, então vou dar voz para vocês darem suas considerações finais, mas eu vou devolver para o Marcelo porque ele falou sobre a questão da regulamentação e eu já recebi aqui o mestre Marcelo Itajiba por duas vezes e ele tem um projeto de lei que está arquivado lá na Câmara que falava exatamente sobre a criação de um conselho nacional das artes marciais para que a arte marcial seja gerida por quem é da arte marcial, então não sei se todos sabem, mas existe isso lá e pode ser desarquivado desde que haja comunicação entre todas as partes aí, então devolvendo ao Marcelo a palavra para que ele se despeça e possa falar um pouco também sobre isso. Eu acho que no cenário atual no mundo que a gente vive atualmente eu acho que tem muito espaço ali para a gente criar no segmento de lutas e artes marciais taxas cobranças amnidades isso aí é fora do momento isso no meu ponto de vista é inconcebível você criar custo para professores. Mas eu não sei nem se seria custo eu acho que ele quis falar sobre assim um órgão público não eu sou a favor que seja criado um órgão para fiscalizador mas a origem desse a origem desse órgão isso é sine qua non a origem tem que ser de faixas pretas das federações que tem todas as suas histórias entrelaçadas e criadas no rim no dojo então esses grandes profissionais como Carlinhos Grace por exemplo criou uma federação que é uma das maiores federações do mundo não só de lutas e artes marciais mas esportivas o Carlinhos Grace o mestre camisa enfim e vários outros mestres eles tem ali a expertise para criar órgãos fiscalizadores mas eles dedicaram a sua vida inteira ali ao mundo das lutas então eles tem legitimidade para isso você tirar das mãos dessas referências desses samurais desses faixas pretas o poder de fiscalizar ali o seu próprio segmento seu próprio esporte e transferir para uma outra pasta por mais que essa outra pasta esse outro segmento sejam de profissionais super sérios do meu ponto de vista você está misturando aves com bugares e você vai eu acho que pelo que eu entendi da ideia dele seria que fosse algo onde seriam pessoas da luta lá entendeu a ideia dele é um conselho de grandes mestres é um conselho de grandes mestres eu acho uma grande ideia eu acho que esse esse é o cano o Fabrício fala muito disso mas levanta a bandeira que isso tem que ser feito na própria casa no próprio ambiente por pessoas que que tenham a expertise e viveram isso a vida inteira tem legitimidade para falar disso então é isso Marcelo obrigado aí pela presença pela contribuição apoio com certeza esse movimento que o Itajiba fez quando deputado federal lá no congresso e isso é um pouco da nossa luta também está lá está lá isso é um pouco da nossa luta minha e do Fabrício fizemos inclusive indicações parlamentares nessa nessa regulamentação da nova lei Pelé direcionando para um caminho muito parecido com esse com esse que o Itajiba apresentou lá mas eu acho importante pontuar sem cobrança de taxas enfim não certo isso aí a gente hoje não pode onerar a vida do professor de forma alguma já está difícil do jeito que está inclusive semana que vem a gente vai gravar um programa só sobre isso sobre como os professores empreendem devem conduzir suas academias enfim a gente vai fazer um programa especial sobre isso Mazinho suas considerações eu também te agradeço imensamente parabéns pelo espetacular podcast obrigado Mazinho bom também agradecer mais uma vez esse espaço de fala da gente é importante essa fala para a gente que está na luta há tanto tempo já deixar o convite ao subsecretário ao vereador ao Xavier do Cid Lutos a presença lá no evento no Jogos Estudantes em junho em junho 14 de junho Jogos Estudantes está na beira do rio 14 de junho e os Jogos Estudantes o Jiu Jitsu é uma sexta-feira provavelmente na Arena 1 ainda vai confirmar só se vai ser lá o Odeador mas a data é essa e 17 de agosto e esse evento de agosto foi uma coisa que eu deixei passar né fala apesar de o formato ser muito parecido com o que vai acontecer nos Jogos Estudantes a gente vai ter uma proposta de mostrar a cultura do Jiu Jitsu como um todo né porque as crianças elas têm uma visão do Jiu Jitsu esportivo somente então a gente vai ter algumas apresentações com defesa pessoal né lutas de atletas genomadas que a gente vai convidar ali pra fazer luta uma lutinha casada né de Nogi de Kimono a parte de defesa pessoal uma apresentação e também né na abertura ali uma fala de mestre que eu acho importante porque fazem parte da história do Jiu Jitsu então é trazer a cultura da luta pra dentro também do evento né o diferencial do evento de junho pra agosto vai ser esse vai ser um evento em agosto vai ser um evento mais mais completo né apresentação né parabéns né parabéns a federação também por abrir esse espaço agradecer a federação né a Kenia por estar abraçando esse projeto apoiando a gente tá andando junto caminhando junto né é falar né com o Xavier aí que eu tô em total concordância com essa questão né que vocês estão brigando aí que vocês vão à Brasília e apesar de também ser professor de educação física eu entendo e reconheço essa necessidade do professor de arte marcial né de ter a sua sua profissão regulamentada né e uma coisa que o Fabrício não falou que também é uma coisa que eu acho muito importante que acontece no Rio de Janeiro que foi junto com o Araque né é o prêmio dos melhores dos anos aí na arte das artes marciais que vai acontecer em junho eu participei do congresso técnico lá fui convidado e isso é uma coisa que valoriza muito o nosso trabalho né lá eu tive a oportunidade de propor né em relação ao prêmio porque tava se falando dos projetos né e eu entendo que tem muito projeto que não tem a visibilidade que tem um projeto do Minotauro que tem um projeto do do Pedro Riso porque tem uma estrutura gigantesca por trás né mas projetos como de vários professores que a gente conhece aí que estão na batalha né que tiram tantas crianças da rua que merecem ter essa valorização e ter esse espaço mostrado então acho que esse prêmio aí é essencial pra isso então parabéns aí por pelo esse trabalho por né tá com essa preocupação também aproveita e se despede aí agora Xavier faz as suas considerações obrigado Paulo obrigado né a tantos profissionais aí grande qualidade por essa conversa esse debate obrigado Marzinho pela contribuição lá no prêmio melhores do ano e seguindo a sugestão do professor Marzinho vai ter uma uma indicação independente através das redes e que as pessoas vão poder sem uma instituição ali elas se inscreverem pra pra questão da premiação e foi muito bem aceita e isso vai estar na em breve nas redes é prêmio melhores do ano das artes marciais 2024 edição lendas né atletas másteres e sênior que fizeram a história do Rio de Janeiro e que muitas vezes não são devidamente lembrados serão lembrados lá nós né provavelmente no espaço hall está fechando aqui e de primeira mão primeira mão agora dia 27 de junho agora todos vocês lá nos acompanhem na questão da regulamentação da profissão estaremos em Brasília dia 7 agora do mês que vem e acompanha a gente engaje-se é muito importante e no mais que nós possamos ter mais políticas públicas de fato para o desenvolvimento das artes marciais em todos os segmentos que a gente vê a gente consegue ver isso e diversos estudos também comprovam na saúde na educação na segurança pública no esporte que certamente será de grande contribuição para a sociedade obrigado Xavier parabéns Hugo a gente já recebeu aqui pessoas da política já recebeu pessoas notáveis importantes mas você é uma pessoa de fora da bolha mas que tem muito a fazer por quem é da luta então acho que você hoje aqui teve um pouco do que é o teu papel daqui para frente bem representado por todos que estão aqui então você por ser de fora mas ao interagir com quem está dentro você tem muito a ganhar e conhecer tá bom? obrigado pela tua presença faça as tuas considerações finais eu quero agradecer por oportunidade aqui de estar com a Flávia que é uma inspiração uma referência eu acompanho o trabalho da Flávia pelas redes há muito tempo e estar com ela aqui hoje também é um privilégio nosso vereador Ará que eu tive já várias oportunidades de estar com ele em ações sempre na rua atuando em favor do nosso povo isso é importante Mazinho que é esse profissional incrível que eu também tive o privilégio de conhecer há pouco menos de um ano e que tem acompanhado o trabalho a luta e toda a dedicação que ele tem também para os nossos estudantes Paulo obrigado pela oportunidade Fabrício eu queria fechar dizendo o seguinte eu sou fruto da transformação que a educação pode fazer na vida de uma pessoa inclusive fui criado ali na área da Zona Oeste sou cria do Cesarão Santa Cruz sempre estudei escola pública morei no Chapadão por muito tempo fui aluno dessa rede fui estagiário dessa rede hoje eu tenho o privilégio de ser servidor servidor público dessa cidade e estar no cargo hoje de subsecretário para poder transbordar para poder impactar ter ações de impacto ali para trazer e promover transformação para os estudantes que estão hoje aqui estudando na nossa rede e podendo se beneficiar e estar aqui nessa mesa hoje eu acho que é exatamente isso Paulo é uma oportunidade da gente compreender o universo que muitas vezes a gente acha que conhece mas na verdade a gente não conhece e aí a humildade ela faz a gente estar em contato com atores que vivenciam isso no dia a dia para que a gente possa fazer política pública de qualidade que de fato traga essa transformação ali no dia a dia das escolas e tudo mais então saio daqui muitas ideias saio daqui também com compromissos né Flávia muito está gravado muito muito atrás né 11 ônibus 11 ônibus quando a gente sai em ambulância 11 ônibus eu vou dormir sonhando com ônibus então assim saio com compromisso mas assim principalmente feliz né feliz de saber que a gente aqui está discutindo algo que tem total potência aí para transformar cada vez mais a nossa rede e novamente fazer com que a nossa rede esteja sempre na vanguarda eu acho que a rede municipal do Rio acho não tenho certeza ela é uma caixa de ressonância para o Brasil e para o mundo o que a gente faz aqui muitas vezes dita os caminhos que a educação no Brasil vai ter a gente acabou de ter uma iniciativa fantástica e super importante da proibição do uso de celular nas escolas a gente agora está desenvolvendo essa cultura do não uso do celular para frear essa epidemia de distração que a gente tem dentro da sala de aula nos pátios nos recreios e eu acho que se a gente conseguir dar passos importantes nessa questão cada vez mais forte ali da implementação das lutas nas escolas eu não tenho dúvidas de que a gente também vai conseguir inspirar outras capitais outras cidades a seguir o nosso exemplo então acho que é um compromisso que a cidade tem com as nossas crianças nossos adolescentes nossos jovens e certamente com o apoio de vocês a gente vai conseguir seguir forte nessa missão maravilhoso obrigado mais uma vez Flávia você vai fazer o encerramento esse papel geralmente é dado ao capitão da mesa mas hoje como você é mulher você vai ter esse privilégio de encerrar então faça suas considerações obrigado por ter brilhantado com grandes falas foi surpreendente a tua presença aqui acho que todos aqui nunca tinham ouvido nada igual e assim que a gente possa não só levar isso para outros lugares como repetir esse formato aqui com outras pessoas eu já venho fazendo alguns todos foram maravilhosos e assim por mais que eu tenha feito todos são algo que soma e que me surpreende então só tenho a agradecer a todos vocês e agora Flávia encerrando aí bom queria agradecer a paciência e a escuta principalmente a você Mazin obrigado pelo convite eu tenho muitos sonhos muitos sonhos um deles era comunicar as minhas ideias a quem de direito e hoje eu consegui fazer muitas comunicações porque eu acho que é importante a gente endereçar né as nossas ideias elas precisam ser endereçadas senão elas ficam num campo perdido então estou muito feliz muito obrigada por ter conseguido hoje endereçar algumas ideias e contas deixa eu na tarde estamos no tempo das cartas é isso então é isso gente obrigado aí mais uma vez a todos tá que o papel daqui de todos seja levar isso aqui tanto através do conteúdo gerado aqui quanto também em suas atividades né cada um possa levar o que escutou aqui adiante e fazer o melhor certo e é isso até o próximo tinha que terminar com isso né que o é isso que o 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 que o